Som, ok? O dois testes é Shig Melo, falando no microfone, vocal, cardioide, dinâmico, microphone, profissional, microphone, eu vou falar aqui sobre as especificações do microfone, profissional, dinâmico, microphone, e fala que é para caralho o que? Cara, as especificações, é cardioide, né? Unidirecional, dinâmico, frequência de resposta, 50, 16, né? Figura 1, 600 ohms, acho alto, viu cara? 600 ohms, é de 50, o mais alto, se fosse 50, 100, 200, 300, era melhor, viu cara? Mas pelo preço que eu paguei, menos de 200 reais nesse microfone, vou postar a caixa dele aí, com uma foto pra vocês verem, né? Eu sou Shig Melo, sou, porque o dois testes é o microfone. Fala que o nome dele, tá escrito B1 lá, viu? É... tem B1, né? Cardioide, dinâmico, microfone, vocal, né? Profissional, pra cara o que, hein? Cara o que? Direto da China para o Brasil. O cara demorou 10 dias, viu? Esse microfone. Eu gostei, cara, eu comprei porque era barato e é bonito ele, viu? Vou postar a foto dele aí pra vocês verem, que o microfone é lindo, viu cara? Som. Ok, um, dois testes. E eu tô falando com ele aqui, né? Flash, né? Mas eu vou colocar uns pluguinhos aqui, né? Pra dar uma qualidade melhor e peso, né? Não tá passando pelos pré, cara. Eu não liguei mais os pré valvulado que eu tenho aqui, entendeu? Não liguei, tá? É espetei direto na UR22 MK2 da... da Alcton, né? Uma interface de áudio. Cara, ela é muito boa, viu? Espetei direto na entrada da interface de áudio, ok? Som. Ok, um, dois testes. É Shig Melo. Uau! Ao vivo, live. Ok, my friends? Obrigado. Esse áudio que eu estou falando com ele aqui, né? Direto, cara. Cardioide, né? Ele é cardioide, né? O microfone é cardioide, né? Mas o melhor do microfone, cara, é se for hipercardioide. O que significa isso? A melhor qualidade que tem, né? Entendeu? Cardioide, supercardioide e hipercardioide, que é o mais caro, né? É o Bedinamic de Roberto Carlos. Obrigado!